E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com Shadow Warrior 3. A gente parou exatamente aqui no vídeo passado, eu acho. Numa caverna, vambora. Não! Ai, quase que eu caí. Não! Aí. Beleza. Ah! Ah! Mano! Matamos três coelhos. Codas. Será que vai ter... Vai ter chefão nesse mapa aqui, com certeza. A gente matou os três coelhos, se matar mais três vai ter chefão. Ih mano, inimigo novo. Com certeza vai ter inimigo novo aqui. Ei, ei, não encorajem eles. É minha ação na linha. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Hey baby, why don't you slip into something more comfortable? Like a coma! You want a piece of me? Come and get it! You mean piece of me? Because you're not doing shit. Oh man! I really made a mess up here. Demon! Tartar, baby! Massa! Kaboom! Oh... Oh... Ah... Toma, ai! Ae! Vou congelar todo mundo! Acabou! Caramba, mano! Eu congelei geral! E só que abrei com um x-ataque! Um dos melhores ataques que eu comprei já! Vambora! Ah... Watching Silla suffer really makes me smile! Trust me when I say there's no love lost between me and that old father. But things are different now. Sympathy for the devil? What happened to my old friend wrong man? I don't know. Guess he decided he didn't have to be a tank owner. This place gives me the creeps! Caralho, lugar grande! And scabies if you're not careful. Tá bom... Ah, é pra cá. Filho da puta, velho! Pensei que eu fosse conseguir derrubar ele! Ah, é pra cá! Beleza. O que é isso? Droga! O que é isso? 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 Vai! 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 Vem cá! Caralho, olha essa arma, mano Morreu Espera, o que é isso aqui? Ah Qual que é o caminho aqui? Espera aí É pra cá Beleza, desce Caralho Caralho Caralho, mano Tá, vamo lá Não, 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 fui esmagado pelo elevador Puta que pariu Olha a merda, cara Tá, vambora Beleza, então Beleza Ó, tem alguma coisa lá em cima Ah Olha só Vambora Vambora Caralho, eu tô com 5 negócio desse, cara Ah, beleza Vamo pegar esse aqui que dá Bola de fogo na arma, essas paradas Vamo bufar a nossa 12? Não dá Caralho, precisa de 4 Ah Eletrocuto inimigos Cara, metralhadora e eletrocutar é muito boa Abates com headshot gera uma explosão Eu queria Cara, metralhadora é muito boa Gostei muito dela Esse da pistola explodir também é bom Vou pegar esse daqui Não, vou pegar esse daqui não Cadê personagem? Eu vou guardar mais Eu vou guardar mais ponto Eu vou guardar porque eu quero isso aqui, ó Dropar vida e explosão elemental Vou guardar Boa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, tem um bicho ali Beleza, mano Renderizando Ah, essa é a habilidade que a gente pegou Você bate, segura Opa, a gente vai atrair o guardião dos coelhos agora A porra Come on, shuriken Ok Nossa, olha essa água Com os gráficos low Opa Ainda bem que eu não fui direto, hein Ainda bem que eu dei uma procurada antes Who is ready for somewhere? Ei, mylar Caramba Hey, who's next? Toma Ainda bem que eu não fui direto Hey, OG I'm obviously trying to sugarcoat it Well, first of all, fuck you Secondly, yeah, I'll look like me Though I'm hoping for a taller, tighter, more ripped version of me Big guns, broad shoulders, a six pack So, not like you at all Vambora Ei, que porra é essa? Ei, que porra é essa? Pega esse negócio aqui Pega esse negócio aqui Chefão Chefão Com certeza, chefão Uai Nossa, do coelho Caralho Boa I just, I can't even tell whose butt this is Well, you know what they say There can only be one Hey, me You forgot to duck I just, I can't even tell whose butt this is Caralho Nossa Nossa Mano Parece os caras de Sirius Sam, mano Hum Hum e Ah! Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho! Acabou? Ah, falta um. Caralho! Quantidade de inimigo, cara! Porra, tem hora que fica entupido de inimigo na tela. Caralho! Caralho! Oji, se o seu pequeno esquema derrubar, você ainda tem um plano B? Esse plano é um bloco, bro. É melhor fazer o que eu vou trabalhar de novo. Confira-me! Eu só espero que você conhece o que você está fazendo, meu amigo. Eu não tenho esperança ou desesperança. Essas emoções pedidas são reservadas para mortais. O que? Os deuses não desesperam nada que eles fizeram? Espera aí. Eu posso dar upgrade de alguma coisa? Ao encontrar o modo de defesa, você afeta inimigos próximos? Isso é bom, vai. Eu vou pegar, só por pegar, para poder ter aqui. Espera aí. Bom, esse aqui era o que eu queria pegar da pistola. Eu não faço erros. Eu faço decisões e o que acontece. Isso é o que os deuses fazem. Ah, jeez. Eu não me lembro. Ah, eu não tenho ideia. Eu não me lembro. Eu não me lembro como monaco, mas é muito mais divertido. Ei, para o meu defesa, seu face looked funny mesmo antes que eu fiz. Ah, eu não me lembro. Se inscreva no canal. Cadê ele? Cadê o bicho que fica pulando? Hum... Chimente e explosivar. Minha combinação favorita! Oh, come on! Can you please keep your blood to yourself? Oh, come on! Oh! 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 Vamo pra onde agora? Não é pra cá, não é pra... Ah, é pra cá. Opa! Ah, o Ninho. Não se mexa. Agora, o que nós temos que fazer é cuidaramente descobrir nosso caminho para a batalha. Quanto tempo você quer que eu esteja assim, Hochi? Tanto tempo que é necessário. Eu acredito que é um lugar de morte, monstro, então mantenha sua postura. O que porra de bicho é esse, cara? Caralho, ele tem um laser! Ele tem um laser! Caralho, o bicho destruiu o ovo! Tchabrou um só. Tchabrou um só. O bicho engoliu o ovo, me dá... O bicho engoliu o ovo, me dá... Tchabrou um poder conseguir... Tchabrou um porquinhokemzlo. Tchabrou um porquinho, mas temos o porquinho deistical formatos. Desrepdio, tchabrou um risco. Tchabrou um caixa batalha- Caralho! Ok, cadê o outro? Caralho, a pata! Ah, mano! Está vivo! Caralho! Vamos lá. 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 O que é isso? Eu vou morrer, cara Eu vou morrer de novo Ah lá, cara De novo Ah, que pariu, cara Vamos lá Ah, que pariu Ah, que pariu Vamos lá de novo, mano Eu vou guardar uma cura pra quando ele tiver que voar Vamos lá Mais uma vez Ah, que pariu Ah, que pariu Ah, que pariu Vambora Agora a gente tá full HP Praticamente Aê Matemo Ah, o ovo Caralho Já era o ovo Ah, que pariu Ué, eu caí Que porra é essa Como que eu caí, cara Não, cara Ah, porra Vambora Ah, vambora É o calor, mano Tá calor pra caralho aqui Calou do caralho Eu tô pulando errado Por causa disso Ah, que pariu Ah 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 O ovo está no rio. Quasei lá. Quasei lá. Eu vejo ele, Wang. Está no ar. E aí, Peggy. A rock slapped us around pretty good. The second biggest I've ever seen. I didn't know you bred roosters. Weird. Anyway, we can't wait weeks till this egg hatches. Let's ride the river to the hot springs and speed things up a bit. Can you promise me no more waterfalls? Do I look like the waterfalls of the world Wikipedia page? I can't promise you that. This is wild, country boy. Now, start paddling. About that, hot springs. Ah... Is there some kind of ancient magic shit going on there? No magic, Pookie. Just an old-fashioned hatchery. Science says that's where life originated. In a warm, smelling primordial party. So, no shitty rituals, dancing in circles or stupid ass crystals? I leave that kinky crap to witches. Pera, um instante, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Senão a gente vai pra sempre jogar esse jogo. Beleza? Então, amanhã eu trago mais Shadow Warrior. Mesmo horário. Falou!